Mata, mata, eu só penso em matar Tudo que eu quero é ver, sou só beijar Sua cabeça arranca, meu meu mestre agraçar Com muita caridade a gente vai te demorar Mata, 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 eu só quero é matar A vontade da minha vida é a sua vida atirar Livrar essa, a terra de toda essa desgraça Libertando os demônios, transpostos na sumaça As continuas se abrem, pra um grande final Eu vim pra espalhar, pensamento bestial Meu legado é deixado, no seu sangue Escorre todo dia, de uma maneira me exaustei A morte é uma droga, e nela eu me vicio O prazer da minha vida, é causar um homicídio Hoje a gente vai, procurar a próxima presa Assassino com certeza, carne humana tá na mesa E o corrente tá servindo, no encontro demoníaco Depois de sobremesa, praticando seus homicídios Conquisto somente por prazer Fazemos a nossa seita, pro diabo entender Hoje eu conquistei, tudo o que eu queria Agora cê tá morta, e eu curto nem trofilia Sacio com sua carne, de noite e de dia Toda noite eu te fomo, e te chamo de vadia Matar, matar, eu só penso em matar Tudo que eu quero é vencer, eu sanguejar Sua cabeça, roupa, pro meu mestre agradar Com muita insanidade a gente vai te degolar Matar, 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 eu só quero é matar A vontade da minha vida é a sua vida, atira Livrar é essa, a terra de toda essa desgraça Libertando os demônios, transpostos na fumaça Conta agora é bem melhor, porque você não fala nada Vagabuda, boa é vagabuda Mundo acalado, se der saudade da sua voz Eu arrumo outra vagabó, e se dela me cansar É voltar a causar desgraça Vagabuda na sua cara, eu não penso em mais nada Sua vida tá na conta Da minha faca, eu arranco suas cifras Pra mim tá que se fazer E quanto mais tempo morta, mais eu deixo acontecer Quanto que eu cheirar, pra mim melhor vai ser Pratico necrofili até o dia amanhecer E se você tá vivo, você vai morrer Todos somos assassinos e matamos por prazer É melhor tomar cuidado que o próximo é você A gente vai te matar, e ninguém irá saber Você é só mais um e de você vão se esquecer Não tem vida após a morte, só mais morte pra cometer Matar, matar, eu só penso em matar Tudo que eu quero é vencer, eu saguejar Sua cabeça, roupa, pro meu mestre agradar Com muita estranidade a gente vai te degolar Matar, 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 eu só quero é matar A vontade da minha vida é a sua vida Tira, livrar é essa A terra de toda essa desgraça Libertando os demônios, transpostos na fumaça A vontade da minha vida é a sua vida A vontade da minha vida é a sua vida A vontade da minha vida é a sua vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.